Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Você que é nosso ouvinte aqui do podcast tem aquele valor especial para assinar a Gazeta. São só R$ 0,99 nos dois primeiros meses. Com a assinatura aqui do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Só R$ 0,99 nos dois primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Para encerrar uma notícia que acaba de chegar, acaba de sair o PIB do ano passado. 2019 ficou em 1,1%. Pois é, como você ouviu aí a Ana Paula Araújo falando no Bom Dia Brasil da TV Globo, saiu logo cedo, nesta quarta-feira, o Produto Interno Bruto do Brasil do ano passado. A economia brasileira cresceu 1,1%. Isso significa um fechamento do ano em 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Isso após dois anos consecutivos, crescendo 1,3%. As explicações para esse número nós trazemos agora aqui no podcast 15 Minutos. Para isso eu chamei aqui o Fernando Jasper, editor de economia da Gazeta do Povo. Bom, ele veio dentro do que estava esperado para esta época do ano. Já no fim do ano passado, já se sabia que o crescimento econômico não seria tão forte quanto se esperava lá no começo do ano de 2019. Naquela época se esperava um crescimento bem melhor do PIB, em torno de 2%, às vezes até mais. Muito calcado na expectativa de que as reformas econômicas dessem aí uma impulsionada no crescimento, que o próprio otimismo maior de empresários, talvez de consumidores, também ajudasse. Mas não foi o que aconteceu. A gente viu que a reforma da Previdência, a mais importante de todas, foi aprovada. Foi uma reforma que veio até num nível bem bom para o governo, um nível de economia interessante. Mas isso não foi suficiente para fazer a economia crescer tudo aquilo que se esperava lá atrás. Então esse 1,1%, ele já está muito parecido com o que se esperava realmente aí nos últimos meses. Seria algo realmente em torno disso. Esse dado não surpreendeu. O que se esperava é que, o que mudou é que lá no começo de 2019, aí sim se esperava algo um pouquinho melhor. Pois é. Cresceu 1,1%, menos do que havia crescido nos dois anos anteriores, que com os ajustes sazonais foi um crescimento de 1,3% em 2017 e em 2018. E vamos então explicar, tentar explicar o que pode estar entre os fatores desse crescimento menor, na comparação até com os anos anteriores, como eu disse, 2017 e 2018, 1,3% foi o crescimento e aí 19, 1,1%. Exatamente. Um dos fatores que puxa um pouco para baixo a economia realmente é a despesa do governo. Os gastos públicos, e aí eu falo do governo federal e também dos demais, os estaduais, os municipais, esses gastos públicos têm um peso importante no PIB. E a partir do momento que os governos estão gastando menos, o PIB também pode sofrer um pouquinho. Aí você tem que compensar isso com um crescimento muito maior da parte do setor privado. Sim. Então o setor privado, ele cresceu. A gente tem aqui o setor da agropecuária crescendo 1,3% no ano, serviços também 1,3%, indústria, o setor que mais sofre, crescendo apenas 0,5%. Só que aí o governo realmente encolheu, ele diminuiu suas despesas em 0,4% no ano passado. Isso é uma das coisas que puxa um pouco para baixo o PIB e realmente impede ele de crescer. Por que o gasto do governo cresceu menos? Porque os governos estão sem dinheiro, a maioria estão realmente quebrados e é a intenção de alguns deles, notadamente o governo federal, gastar menos. Isso se fala desde a campanha do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, que a intenção é diminuir o peso do Estado, o tamanho do Estado, as despesas públicas e deixar o setor privado comandar o crescimento da economia. Isso mais ou menos está acontecendo, a gente vê o governo perdendo espaço e o setor privado ganhando. Agora o que acontece é que as empresas não estão crescendo tanto quanto seria necessário para a gente ter um PIB um pouco maior. Então quer dizer, o governo realmente ia gastar menos, essa era a intenção, não tem dinheiro. Só que o setor privado precisa crescer mais para a gente ter um crescimento mais consistente. Quando a gente fala do governo gastar menos aí, Jasper, aí está envolvendo o quê? Gastar menos com tudo, até com investimentos também? Enfim, o que está envolvendo essa questão do gastar menos? O gasto com investimentos do governo é um gasto positivo. Se ele conseguisse gastar mais com investimento, investimento produtivo, infraestrutura, isso seria bastante interessante para o país, até porque mobilizaria, por exemplo, no caso da infraestrutura, empresas de construção, uma série de companhias que poderiam ajudar. E esse tipo de investimento gera retorno lá na frente, ele dá bons frutos, ele faz a economia crescer mais adiante. Mas sobra pouco para investir, né? Sobra muito pouco, porque o gasto obrigatório, despesa com previdência, com funcionalismo, e uma série de outros gastos, ele é um gasto muito grande. Claro que ele tem algum efeito. Quando você paga o salário do funcionário público, aposentadoria, você está dando dinheiro para ele, ele trabalhou, ele mereceu, enfim, e ele vai fazer isso girar na economia. Só que não é o que mais faz girar, o ideal é o investimento. Mas está sobrando realmente muito pouco para o governo federal conseguir investir, para os estaduais e municipais não é muito diferente a realidade. O crescimento esperado para esse ano de 2020 é de cerca de 2%, mas que pode ser afetado também pelo coronavírus, que a gente ainda não sabe o tamanho do impacto que ele vai ter em âmbito mundial, e também por questões internas como a necessidade de aprovação, segundo os analistas, de outras reformas, como, por exemplo, a reforma tributária fiscal e a reforma administrativa. Pois é, bom, e ainda em relação a PIB, vamos pensar em perspectivas, para 2020, o que vem por aí, hein, Jasper? Bom, o governo está mais ou menos otimista, ele buscou olhar ali nos dados do PIB de 2019, uns sinais positivos para a economia, mostrou, por exemplo, que no último trimestre ela estava crescendo a um ritmo anualizado, bem mais forte do que esse 1,1%. Então, quer dizer, se você repetir esse crescimento visto ali no último trimestre do ano passado, a gente deve ter um ano melhor para esse ano. A perspectiva do governo ainda é de um PIB crescendo 2,4% em 2020, mais que o dobro do que vimos no ano passado. O mercado financeiro, e aí eu falo de bancos, consultorias, departamentos econômicos fazendo suas continhas, na média espera menos, 2,17% de crescimento. Já foi melhor essa perspectiva do mercado, o mercado vem reduzindo. E reduzindo por quê? Porque alguns dados da economia, os dados mais recentes, e alguns também do fim do ano passado, não vieram tão bons quanto se esperava. Então, isso acaba afetando esse ano. E tem outra coisa, um fator que já foi falado aqui no podcast, e todo mundo está falando, que é a questão do coronavírus. Ele está afetando bastante a economia da China, que é um dos motores do mundo, começa a afetar vários outros países, e de alguma forma vai nos afetar também. Quanto vai afetar? Nem o governo sabe. O governo hoje falou que é muito difícil calcular como o coronavírus pode mexer com a nossa economia. Agora, que vai mexer de alguma maneira, ele vai. Não vai ajudar. O governo se apega a alguns dados muito bons, aliás, bons para a realidade recente. Do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, no ano passado, em termos de contratações, ele avançou num ritmo melhor até do que da própria economia. Então, o ritmo em que o emprego está crescendo é melhor do que o ritmo em que a economia como um todo está crescendo. Então, o governo vê nisso um dado positivo, é um dos fatores que pode levar a um crescimento melhor nesse ano. Mais gente empregada, com mais renda, é mais gente consumindo e fazendo a economia girar. A gente tem que ver como é que todos esses fatores vão se combinar nesse ano. Então, por enquanto, o governo, o mercado, vem aí o PIB crescendo bem mais do que cresceu em 2019. E também, para pensar em 2020, Jasper, penso que o governo vai ter como foco, para tentar trazer essa melhora na economia ainda mais para esse ano, a questão das reformas, que também são vistas como bastante importantes para o governo federal. E aí a gente coloca em especial a reforma tributária, aquelas PECs, por exemplo, a PEC emergencial, que está também no Congresso tramitando. Essa é uma preocupação, inclusive, do Paulo Guedes. Esses dias aí esteve reunido com movimentos de rua, pedindo apoio para essas reformas. Ele foi pedir apoio para os movimentos de rua. A gente espera que o Congresso também dê esse apoio tudo para ele, porque é o Congresso quem vota essas coisas todas. O Ministério da Economia tem muitas prioridades, o que é até estranho, você tem que ter poucas prioridades para focar. Ele disse que é tudo prioridade, enfim. O Guedes falou nesse encontro que tem 15 semanas para mudar o Brasil. Ele estava falando, se referindo mais ou menos a um prazo, até ali metade do ano, mais ou menos. O Ministério hoje, ao comentar o PIB, voltou a falar da importância da agenda de reformas e a tributária é uma delas, de fato. Se você conseguir descomplicar o sistema tributário brasileiro, mesmo sem baixar a carga, já é uma grande ajuda. Agora, o difícil é como descomplicar. Os interesses em jogo são muitos. Você, sumindo com os impostos, substituindo eles por outros, simplificando aqui e mexendo ali, você vai aumentar um pouco a carga para uns setores, diminuir para outros. Você vai diminuir a arrecadação de alguns estados, aumentar de outros e assim também para os municípios. Como conciliar tudo isso é muito difícil. De todo modo, o que o governo quer para a tributária? Ele ainda não mandou nada para o Congresso. O Congresso começa nesta quarta, os trabalhos de uma comissão mista que vai discutir a reforma tributária, levando em conta propostas que estão lá no Congresso. Mas o governo ainda não mandou a dele. E toda semana a gente vê o governo falando, olha, estamos prestes a mandar, lá chega e não vai nunca, e volta e meia ressurge assunto de CPMF. Então, quer dizer, tudo isso precisa avançar. São muitas pautas ao mesmo tempo. A nossa dúvida é, como é que o governo, no ano eleitoral, vai conseguir tocar tudo isso ao mesmo tempo? Mesmo que tudo ocorresse nos prazos regimentais normais, já seria bem complicado. Essas 15 semanas que o Paulo Guedes fala para mudar o Brasil, olha, precisa de um pequeno ou grande milagre para tudo isso dar certo do jeito que eles imaginam. Fernando Jasper, obrigado. Até a próxima. Valeu, até. Precisamos dar uma atenção à infância nesse país, como nunca. Nossas crianças nunca foram tão atacadas como hoje. E isso tem que nos incomodar muito e nos fazer nos levantarmos do nosso comodismo. A fala da ministra aconteceu no evento de lançamento da nova versão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O assunto agora é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano de 2020 completa 30 anos. Pois é. O que ainda precisa ser aprimorado, hein? Esse é o tema de uma reportagem assinada pelo Leonardo Desideri, aqui na Gazeta do Povo, e é com ele que eu converso agora, aqui no podcast 15 Minutos. Ô Leonardo, quando o Estatuto foi criado, vamos relembrar, né? E ele mudou muito ao longo desses 30 anos de existência? Bom, o Estatuto foi criado em julho de 1990, durante o governo Collor, né? E durante esses anos ele não mudou tanto. Ele teve alguns ajustes ao longo desses anos, mas pontuais, né? O grosso do Estatuto, o que tem de mais importante nele, se mantém quase intacto, né? Os especialistas que eu entrevistei, eles até falam, né? Que uma das virtudes do Estatuto é justamente ter passado por tantos governos sem mudar muito, né? Ele conseguiu se adaptar a governos com diferentes linhas ideológicas. Então, essa é uma virtude do Estatuto. E qual que é a avaliação geral desses especialistas em relação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, eles elogiam bastante o Estatuto. Uma das coisas que costuma ser tratada quando a gente fala sobre o Estatuto é a questão dos menores infratores, né? O tratamento que é dado aos menores infratores. No fundo, é só uma parte do ECA, né? O ECA é muito mais amplo. Então, o que eles destacam, o que eles destacaram nas entrevistas que eu fiz foi que o ECA, ele prevê várias coisas que antes não eram dadas como certas, né? E hoje em dia são vistas como direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, a questão do feto ser um sujeito de direito. Isso aí foi o ECA que trouxe, né? A saúde da mãe e da criança na gestação. O cuidado com a saúde da mãe e da criança durante a gestação. Isso aí também foi o ECA. A obrigatoriedade da vacinação infantil também foi o ECA. Os conselhos tutelares. Alguns conceitos como família estendida, família substituta. Família estendida é aquela que inclui parentes à criança, né? Família substituta é aquela que substitui a família quando a criança não tem uma família. Então, o ECA trouxe isso, né? Toda criança tem direito a uma família. Também, alguns avanços relacionados ao ECA, não necessariamente que estão dentro do ECA, mas que são relacionados a ele. A previsão do afeto como um direito da criança. Isso está lá, né? Também a ampliação da licença de maternidade. Então, várias coisas que foram sendo colocadas pelo ECA ou por leis posteriores ao ECA que acrescentam alguma coisa que o ECA já previa. Então, isso mostra que ele é muito mais importante e muito mais. E ele extrapola a questão dos menores infratores, que, claro, é importante, mas não é a única coisa importante do ECA. As leis 13.798 e 13.812, ambas de 2019, estabeleceram duas atualizações ao Estatuto. A primeira define a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e a segunda institui a Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Como o governo atual, desde o ano passado, tem tratado o Estatuto, hein? O governo, ele fez algumas mudanças. Em maio de 2019, ele lançou uma nova edição do Estatuto da Criança e Adolescente e ele fez umas mudanças, bom, pequenas mudanças no texto do documento. Duas são mais importantes. A primeira foi a inclusão de trechos sobre a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O governo criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Nós vamos trazer tecnologias, tecnologias avançadas na busca das crianças desaparecidas. E vamos entender o número, porque agora vamos ter um Cadastro Nacional. Fala-se 41 mil crianças por ano, mas nós não sabemos se é este realmente o número. Então o Cadastro Nacional vai nos dar a oportunidade de conhecer quantas são e vamos trabalhar com tecnologia em busca. Com a polícia, com as redes sociais, já temos inclusive a parceria das redes sociais, estamos conversando com elas, tendo a buscar as crianças assim que ela desaparecer. E aí instituiu algumas regras mais rigorosas para crianças e adolescentes que viajam desacompanhados dos pais, que isso aí foi a grande notícia. Também outra coisa que foi acrescentada no ano passado foi a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é um tema que agora está muito em voga, pelas declarações da ministra da Maris Alves, e pela campanha que tem sido feita contra a gravidez precoce. E por muitos anos, e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez. Que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional, às vezes outros métodos, apresentava outros métodos para jovens, para adolescentes. Mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo, mas esse método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual. Leonardo Desideri, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Hoje, durante a minha conversa com o Leonardo Desideri, você ouviu trechos de reportagem da TV Escola. E na conversa com o Fernando Jasper, alguns áudios da Globo News e também da TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro, da Jennifer Ribeiro e também do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais. Até mais.